Eu vivo frustrado com a nossa agência de inteligência e todo o nosso aparato de segurança nacional. Triste mesmo. A Abin, até hoje, está buscando quem tomou e quem não tomou uma vacina. De página passada. E os caras estão, até hoje, tentando consolidar os dados. Tamanha ineficiência é assustadora. Agora, imagine você. Seriam essas agências de inteligência brasileira responsáveis por defender você e a cadeia de produção. Você imagine. Poxa, do que eu seria afetado? Se uma cadeia de produção é afetada, o preço interno sobe dos produtos ao maior gasto. Nós podemos estar, nesse momento, sendo atacados e sequer termos a capacidade de compreender isso. E isso é o Brasil. Estamos caminhando para uma guerra mundial. Está claro isso para mim. E nós vamos ter que ficar de um lado. Porque vão ter dois lados novamente. Não importa qual lado a gente vai, nós vamos ser atacados. Isso é certo. E eu garanto que eles vão ainda estar falando, as agências nacionais de inteligência brasileira, quem tomou a vacina e quem não tomou, gastando tempo consolidando dados que não seriam usados mais para nada. E isso é o Brasil. Compreenda. Aceita. Agora foi uma piada. Bom, vou falar agora sobre essa matéria. Mas antes, se esse vídeo está sendo monetizado, é porque eu estou montando um servidor em um lugar muito especial e custa muito caro por estar em um lugar muito especial. Eu ainda vou pensar se eu monetizo ou não esse vídeo. Vamos lá. As agências de segurança cibernéticas de inteligência do Canadá, Estados Unidos, Austrália, 5 olhos, 14 olhos, 9 olhos, 500 olhos, não importa, menos o olho do Brasil. O Brasil só tem um olho. É sério. Você, brasileiro, só tem um olho. Esse olho aqui. Tá? Esse olho aqui, brasileiro. Está entendendo? Será que você me entendeu? Foi mal. Peguei pesado. Desculpa, YouTube. Bom, então, desde outubro de 2023, os iranianos, novamente uma matéria iraniana. E no fundo você está vendo coreano também. O cenário mundial é de uma guerra cibernética já aberta, cara. A guerra física não chegou ainda nos... Assim, já chegou, né? Ucrânia, Israel, aquelas merdas tudo ali. Mas se você olhar, a guerra física, como uma segunda guerra mundial, ainda não chegou. Mas a cibernética já começou. Eles estão, naturalmente, atacando com força bruta e pulverizando. Pulverizar senha quer dizer... Eles estão atacando, atacando, atacando com várias senhas, em vários lugares. Como que funciona? Eu recebi, né? De um órgão público aí, um relato aí. Também, dei uma olhada no caso também, né? Não foi eu que ataquei, não. Fui chamado pra ajudar. Toquei, fui chamado pra ajudar. E era uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial... Basicamente, foi assim, o ataque, tá? Vou explicar. O cara conseguiu dados vazados no Breaching Fórums, provavelmente, ou qualquer assim. De algum lugar que vazou que um funcionário daquele departamento público se cadastrou nesse outro site. Não vazou ou do setor público, tá? Mas o idiota do funcionário usou o mesmo usuário e senha da caixa de e-mail dele no serviço público e lá nesse outro site que vazou. Então, os caras conseguiram triangular, entraram no sistema com a senha. É um tipo de tentativa, né? Pega o mesmo usuário e sai batendo tudo quanto é sistema daquele governo. Sabe que ele é funcionário público, usou a senha. Bom, aí depois lá dentro eu não posso contar. O que o cara fez lá dentro, aí já é algo mais privado que eu estaria errado em falar, tá? Mas eu contei pra vocês como que funcionou o início do vetor de ataque dos caras. E aí eu achei o grupo hack, lógico. Entrei em contato com eles no Telegram. Nunca me responderam. Mas pelo padrão de ataque, ninguém é tão padronizado assim, cara. E são ataques feitos assim em três órgãos públicos no mundo inteiro por dia. Com ataques que demoriam semanas pra ser orquestrado, sabe? A inteligência artificial, automação, essas coisas. E uma quantidade absurda. E uma quantidade absurda. E isso é ruim, tá? Isso é ruim pra nós brasileiros. A ineficiência do Estado é ruim pra nós. Porque tudo vai impactar no preço dos produtos que você compra. Todas as falhas. Porque o custo de se resolver problemas cai sobre a sociedade. Você sabe disso. Nada vem de graça quando você tem o Estado. Você sabe disso. Você paga imposto pra isso. Principalmente ali, ó. Saúde, pública, governos, tecnologia, em geral, tá? A saúde sempre vai estar lá no topo dos ataques. Porque tem a IoT, cara. O IoT é muito bom pra você jogar lá dentro, botnet. Ou worm. E manter o worm persistente dentro de uma infraestrutura. Então, sempre teve muito IoT dentro da área da saúde. Aquelas máquinas, tudinho, tá? Você pode ver, pode reparar, pode reparar. E aí, Polícia Federal Australiana... Queria mostrar pra vocês uma coisa. A Agência de Segurança Cibernética de Infraestrutura. Porra, eles têm e nós não temos... É lógico que os americanos estão numa escala muito maior que a nossa, tá? Isso é inquestionável. Inquestionável pra mim. Mas, da mesma forma, eu não tô dizendo quantidade, eu tô dizendo forma. Eles são atacados, nós somos atacados, conforme eu falei do caso do problema. Só que, naturalmente, nós temos, como eu posso dizer, o segundo fator de autenticação. Mas os iranianos estão pegando a manha de fazer bombardeio de requisição de segundo fator de autenticação, tá? Que é basicamente o seguinte, toda hora no seu celular tá chegando requisição de segundo fator de autenticação. Você, né, por, sei lá, uma forma de ter um impulso, ou você tá puto com isso, você acaba sem querer, ou você acabou de acordar, e nem você sabe o que você tá fazendo no seu dia-a-dia, porra. Você acaba aceitando, cara, e entrando com código em algum lugar, ou dizendo que é você, ou passando a sua chavinha. Eu sempre olho muito, muito mesmo, quando o próprio YouTube me pede. Eu tô na tela do YouTube, olha só que sacada hacker interessante, hein? Fica pra vocês aí. Imagina que eu sei que o cara usa uma chave física em vários lugares. Isso é um grande erro, tá? E aí eu sei que ele utiliza no YouTube, por exemplo. Então eu faço um hourzinho de browser, de extensão browser, eu tento chegar com essa extensão browser até o alvo, tá? Então o alvo, quando ele abre o YouTube, ele tá lá no meio do YouTube, de repente pede o segundo fator de autenticação, ele passa. Telinha do YouTube, mas na verdade é uma tela fake do YouTube injetada com uma extensão. E o cara vai passar o segundo fator de autenticação. E nisso ele autentica uma outra máquina em outro lugar, ok? Isso é algo que eles estão fazendo aqui. O Irã tá fazendo isso aqui, tá? O Irã tá fazendo isso aqui. E isso é interessante. Se você olhar, se você vier aqui, ó, segundo fator de autenticação, 2FA, tá? Você tem que ter vários segundos fator de autenticação, não é só um não, né? Cara, eu tô querendo, eu não tô indicando. Eu tô dizendo que eu vou comprar pra testar esse FIDO aqui, cara. Tá? Eu tô pensando em comprar esse FIDO pra testar, bicho. Ó, ele é um USB. Ele tá num preço atraente. O preço dele tá bem atraente, cara. Lógico, ele não é como uma UBK, né? Pelo que eu vi, ah, parece que eu tenho que apertar esse botão. Provavelmente eu vou ter que apertar o botão. Todo dispositivo de segundo fator de autenticação, pra ativar ele, você tem que fazer alguma coisa. Provavelmente isso aqui é um botão, cara. Provavelmente isso aqui em cima é um botão, né? Se você olhar uma UBK, cadê? A UBICO. Eles não tão vendendo a UBICO? Hum... Hum... Pô, será que eles erraram aqui? Code Wallet. Cursos, cara? Porra. O cara vende cursos, mano. Ó, cara, eles pararam de vender a UBICO, hein, cara? Pararam de vender a UBK. UBK é essa aqui, ó, tá? A UBK é essa aqui. No caso da UBK... Ah, não, tem aqui, ó. No caso da UBK não é um botão. É você colocar o seu dedo aqui, aí dá um calorzinho. Aí ele sente uma resistência elétrica, mudou. Aí ele permite a passagem de certificado. Pra quê? Pra você não ter esquecido na USB a tua chave física, né? E aí... O hacker conseguiria fácil, né? Com JavaScript talvez ele conseguiria. Então, cara, eu vou comprar... Eu vou comprar, só que eu nunca posso comprar uma, tá? Tem que comprar sempre duas. Caramba, pera aí que eu já entrei na compra aqui, pera aí. Ah! Pera aí, coleguinha. Lembrando que se eu monetizei esse vídeo é porque eu tô precisando de grana pra montar um servidor fora do Brasil que custa caro pra porra, tá? Bom, a ideia desses caras é inundar o ataque deles e adentrar nos sistemas, tá? Em geral, do governo, tá? Bom, o que que acontece? Eles roubam dados, roubam dados. Olha só quem tá aqui, ó. Alerta vem semanas depois de agências governamentais dos cinco olhos. Veja que já é público, né? O que era uma teoria da conspiração, hoje já é público esse assunto, tá? Publicam orientações sobre técnicas comuns, né? De agentes de ameaça para comprometer, por exemplo, o Active Director da Microsoft ou OpenLDAP do mundo Linux, tá? Muito bom o OpenLDAP, tá? Ah, legal. Vamos dar uma olhada aqui. As agências... Pá! Vamos ver se eu adiciono a Cisa. Ah, a Cisa, né, cara? A Cisa é foda, cara. A Cisa já tá na minha lista, já. A Cisa já tá na minha lista, já. Não minha lista de ataques, Cisa. Calma. Na minha lista de matérias que eu leio, tá, amiguinha? Amiguinhos, amiguinhos. Eu só não sou amiguinho da BIM, tá? BIM. BIM. Cara, foda, mano. Procura no YouTube, cara. Cara, Tico, Teco e Treco. Tico, Teco e Treco. Você vai lembrar da BIM. Assiste que você vai lembrar da BIM. Depois você põe aqui o que você achou. Bom. E, naturalmente, tá? Eles adentram várias contas. No lugar que eu fui chamado, foi detectado a conexão diferente. Foi constatado que não foi o funcionário. Foi já trabalhado tudinho. Tá? Que foi trabalhada a questão da segurança. Tá safe lá, cara. Lá tá safe. Mas, cara, imagina um tanto de lugar que eles nem prestam atenção, cara. Que não olham log, que não buscam informação, que não tem auditoria. E aí eles adentram. Em um dado momento, quando estourar a porra da Guerra Mundial lá, mano, esses caras têm eles se enraizaram pelo mundo. Eles se enraizaram pelas agências governamentais, de saúde, né? Às vezes, do setor também produtivo daquele país. E lá dentro, eles têm ou informação de ponta, ou eles podem alterar o rumo das coisas, ou atrapalhar as coisas. Lembrando que a informação, no caso de uma guerra mundial, a informação, ela vale mais do que ferro. Não sei se você sabe, quando tem uma guerra mundial, o ferro vai lá em cima, né? É, o preço do ferro vai lá em cima. O problema de investir em ação de empresas de ferro, o caso metalúrgicas, pode ser que eles nunca te paguem, porque a metalúrgica, ela pode ser acionada como um esforço de guerra. Então, a metalurgia sendo acionada como esforço de guerra, né? Ela tem que produzir para o governo sem receber, praticamente, quase nada. Então, se você investiu em empresas metalúrgicas, de aço e siderúrgicas, o que vai acontecer? Você vai perder. Então, você não valorizou se o produto valorizou, porque o governo vai arrancar o dele, cara. Porra, cara, eu estou falando, governo é desgraça, cara. Outra coisa, guerras acontecem pela existência de governos. Tem lá, a Rússia, a Ucrânia, Israel, Irã, nós estamos vendo aqui, Estados Unidos. Se não existisse essa porra toda, não tinha. Não tinha essa merda. Não tinha. Só que, o governo, ele pode bater na minha porta aqui e me jogar numa trincheira. À vontade, está na lei. Qualquer país pode fazer isso. bater na porta das pessoas, arrastar e jogar numa trincheira para morrer. E é legal. É legal. É permitido. É louvável. Entenderam? Se não existe essa porra de governo, não tinha essa porra, cara. Não tinha. E aí? Fala nisso, fala em governo. Cadê o nosso Brasil? Cadê que nós estamos aqui protegendo as cadeias de produção? Você pode estar pagando mais caro na arroz, feijão, tudo mais, na carne, em qualquer coisa, além loja do... da corrupção, do roubo do PT, do Bolsonaro, é tudo corrupto, ladrão safado, todos os lados, direita e esquerda, quer você queira ou não. Mas a gente está aqui pagando caro. talvez até por ataque externo. Triste. Triste, triste.